A gente espera que essa recuperação econômica aconteça mesmo não só para o Tocantins, mas para todo o país. Enquanto isso, aquela comerciante lá, aquela costureira, a Dona Maria, ou aquele comerciante na esquina ali, aquela padaria da esquina da sua casa, dê valor principalmente aos comerciantes que estão próximos aí à sua casa, à sua região, tá bom? Porque eles precisam muito de nós. E eu desejo para você um excelente finalzinho aí de terça-feira. Não esquece, o nosso encontro é sempre na hora da janta. Até amanhã, boa noite.